Olá meus amigos do YouTube, tudo bem pessoal? Pessoal é o seguinte, eu já tenho alguns vídeos no canal falando a respeito de computadores que ao ligar, ele liga, funciona o cooler, mas não aparece nenhuma imagem no monitor. Pessoal no sábado, eu fui fazer o assentamento de um atente e na volta eu vinha vindo com o meu ajudante e aí em frente a uma residência estava jogado fora um computador, um gabinete com as peças. Eu peguei e parei a moto pedi para ele dar uma olhada, então quando olhou dentro do computador estava lá a placa mãe só não tinha fonte de alimentação e também não tinha um HD. Mas tinha a placa mãe que é essa placa mãe aqui ó, tá? E com o cooler montado certinho tudo, tinha também essa placa de vídeo, uma placa de vídeo AGP, né? Uma placa 128 megabytes, tá ok? Olha lá. E, bom, trouxe para casa quando foi no sábado, né? Quando foi no sábado da tarde eu desmontei e retirei as peças do gabinete, tá? E fiz o teste básico, peguei uma fonte de alimentação de outro computador, que é essa fonte aqui, é uma fonte 420 watts, é uma fonte que está operada normalmente, né? Uma fonte muito boa pro sinal. E o que que eu fiz? Eu peguei, montei ele em cima de uma bancada e liguei os cabos, liguei a fonte, liguei os cabos de vídeo, cabos de alimentação, conector da fonte e liguei o USB, mouse USB, teclado USB, enfim. E o que aconteceu? E fiz alguns testes, tá? Essas duas memórias aqui, são duas memórias de 1 GB cada uma, tá? É uma memória DDR2. E o que acontece? Quando eu liguei não funcionou. Bom, o que que eu fiz? Como eu tenho outro computador DDR2 também, eu retirei essas duas memórias do outro computador, da outra placa-mãe, que é essa placa-mãe aqui, deixa eu ver, deixa eu ver se é essa aqui mesmo, tá vendo? E eu peguei e coloquei essas duas memórias da Moses Lott, que são quatro que vem, tá? Nessa placa-mãe aqui, era uma placa-mãe da Gigabyte, e eu peguei e instalei, né? Instalei os dois modos de memória. Só que o que acontece, pessoal, o que a gente tem que fazer? Você retira os modos de memória e faz uma limpeza, né? Faz uma limpeza com álcool isopropílico, né? Que é esse álcool aqui, ó. Tá? Tem também o pincel, a gente dá uma limpada dentro dos slots, tá? Limpar certinho tudo, dá uma boa pincelada, e com o auxílio de uma borracha, você vai passar essa borracha, tá? Em todos os circuitos impressos aqui, tá vendo? E com um papel sulfite, uma folha de sulfite, você limpa, né? E aí você aplica o álcool, dessa forma aqui, tá? Dessa forma aqui, tá vendo? Você pode jogar tanto aqui no circuito impressos da memória, quanto dentro dos slots. Bom, foi feito o procedimento, liguei o meu cabo VGA na minha placa de vídeo on-board, que é essa que já vem acoplada na placa-mãe, e mesmo assim não apareceu o vídeo. Bom, o que que eu fiz? Eu já tinha feito o teste da memória e não funcionou. Bom, segundo passo, nós vamos verificar o processador, né? Só que antes de eu verificar o processador, o que que eu fiz? Eu peguei uma placa, que esse slot aqui é PCI Express. Eu peguei uma placa de vídeo, que eu tenho em meu computador, e instalei. Exatamente aqui. Ela instalada aqui, tá vendo? Dessa forma aqui, tá? E aqui eu ligo meu cabo VGA. Bom, fiz o procedimento. Eu tinha a memória instalada corretamente aqui, né? E coloquei a minha placa de vídeo. E conectei o meu cabo VGA. Me deu imagem, né? Ou seja, o meu computador está funcionando. Tá? O processador não mexe nele. O que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou limpar, né? Eu vou retirar fora aqui, e vou limpar esse Cura, e vou aplicar pasta térmica em toda a superfície do processador. Lembrando que esse soquete aqui, pessoal, é um soquete 775, tá? Eu não sei que processador que eu tenho instalado aqui, mas esse que está em minha mão aqui é um processador... Ele é um... Aqui tá, processador Celeron, tá? Esse aqui é um Celeron. Eu tenho um Pentium Quadra aqui, ó. Eu posso colocar esse aqui para funcionar, ok? Eu tenho compatibilidade para esse processador. Resumindo a maior história. Está funcionando esse computador. Eu vou montar ele depois dentro do gabinete, né? E depois eu volto aqui e mostro para vocês como é que ficou esse computador, né? Que eu encontrei jogado na rua, né? Que é... Ele vem montado em placa-mãe, cooler, dissipador, tá? E as duas memórias, porém, as memórias estão queimadas, pessoal. As duas memórias estão queimadas, tá? Uma é essa. E a outra... Como é que tá a outra? A outra, a outra, a outra... Aqui. Tá aqui. As duas memórias estão queimadas. Como é que eu sei disso? Porque quando eu fiz o procedimento, eu peguei as memórias que estavam e coloquei novamente. E não funcionava, né? Ou seja, as memórias estão queimadas e a minha placa de vídeo, on-board, está queimada. Tá? O processador está funcionando e as memórias que eu tenho estão funcionando. Teste básico. Computador não apareceu a imagem? Primeiro passo. Vamos verificar a fonte. No canal eu tenho ouvido explicando como você testar a fonte de alimentação. Tá? Ela tem que dar 12 volts pra você aqui na saída dela aqui, ó. Tá? O primeiro passo é esse. Minha fonte está boa? Bah! Segundo passo, vamos verificar as memórias. Tá certo? Eu posso retirá-las e testar em uma outra placa-mãe, um outro computador que seja compatível com aquele que eu estou tentando achar o problema. Não funcionou? Vamos verificar o processador. Tá? Peças de computadores, por mais velhas que sejam, tá? Eu não jogo fora porque eu sempre faço o teste. Tá certo? Essas três placas-mãe aqui, todas elas estão funcionando. Essa aqui não vou falar porque eu achei. Ela não sabe. Essas duas estão funcionando. Tá? Eu uso pra teste. São placas DDR2. Tá certo? De repente eu quero fazer o teste com a memória, eu vou lá e conecto, né? Processador, conecto no monitor e ali eu venho. Verifique se tem imagem, né? E é dessa forma. Primeiro passo, verificou a fonte. Segundo passo, memória. Não, mesmo assim não. Vamos verificar a placa de vídeo, né? Eu tenho uma placa de vídeo off-board, vamos instalar ela. Caso seja a PCI Express, vou colocar no slot PCI Express. Né? Caso não, instale uma AGP. Né? Não funcionou, vamos verificar o processador. Tá certo? Então são testes básicos. Tá ok? Então muitas vezes o computador seu ele para de funcionar. Ele não dá imagem. Por alguns problemas. O principal deles, pessoal, seria o que? Seria problemas em sua rede elétrica. Eu sempre falo, utilize equipamentos de proteção. Eu uso estabilizador de detenção ali faz 5 anos. Nunca tive problemas. Você pode utilizar um estabilizador de boa qualidade. Você pode utilizar um filtro de linha de boa qualidade. No-break não, que no-break na verdade não seria tão útil para você. Dispositivos que de fato vão ali, né? É... Evitar que esses picos de energia venham aí agredir, né? A tua fonte automaticamente agredindo os seus circuitos na placa-mãe. Proteção em primeiro lugar. Não adianta você ter um computador bom, uma fonte potente, falar assim... Uma fonte potente não precisa de proteção. Errado quem pensa assim. Todo equipamento eletrônico que vai ser ligado em uma tomada, ele tem que ter proteção. Porque o equipamento por si só, por mais potente e moderno que ele seja, se houver um problema na minha alimentação, eu vou ter problema com o equipamento. Então se você já ouviu o vídeo na internet falando fonte de alimentação de boa qualidade, não precisa utilizar nada disso, então saia fora com essa conversa. Ok? Por isso fica essa dica para vocês aí, tá? Bom, feito todos os procedimentos, né? Testei a fonte, tá boa. Vou testar os meus módulos de memória. Outra coisa, não pegue em nenhum circuito impresso diretamente na mão. Placa-mãe, como é que eu pego nela? Laterais. Tá? Laterais. Processador. Dessa forma. Eu nunca devo tocar em nenhum circuito, porque eu posso ter um problema com a minha carga estática, né? E quem mora em qualquer circuito. São equipamentos sensíveis. Por isso que eu volto a falar. Utilize equipamentos para a proteção do seu sistema aí, tá? As pessoas que questionam, criticam o estabilizador, porque vão na internet, escutam muita balaçada, muita bagunzeira. Eu uso um faz cinco anos, né? É que eu ainda não tive tempo de filmar. Mas tem dias aqui na minha casa, que é uma gambiarra essa casa que eu moro, tá? Eu já vou deconselhando algumas coisas aí. Tem dia que quando eu ligo ele, ele começa a dar vários estados. Qualquer dia eu vou filmar e botar na internet. Pra vocês verem o que esse estabilizador de tensão faz aqui. Ele segura toda essa carga. Já faz cinco anos. Nunca tive problema com ele. Tá? As vezes a pessoa vai na internet e fala, cara, mas você ainda usa o estabilizador? Eu uso. Eu recomendo o seu uso ainda. Claro, você não vai me comprar um estabilizador de tensão, né? É xinguilinga ali, um preço barato, fabricado de filme digital e pôr em seu equipamento. Utilize equipamentos que são aprovados pelo Inmetro. Equipamentos que são aprovados pra você utilizar, né? Agora o camarada vai lá, compra um negócio que custa 10, 15 reais. Põe lá, dá um problema e o cara vai e generaliza. Então eu recomendo o uso, tá? Estabilizador de tensão e filtro de linha, tá ok? Ou outro equipamento que seja pra proteção do circuito elétrico. Nunca pense. Comprei uma fonte aí de 500 watts, 600 watts, né? Não vou utilizar a proteção. Não faça isso. Depois você vem aqui e me fala o que aconteceu depois, tá? Sou eletricista, então eu sei o que eu estou falando. Toda a oscilação, ela vai acabar danificando a tua fonte e automaticamente queimando a tua placa-mãe. O que houve aqui, nessa memória, possivelmente foi um dano na parte elétrica, tá? Como você sabe disso, Paulo? Básico, tá? Outra coisa. Processadores, memórias RAM, fundo de alimentação, placa de vídeo, são itens importantes, tá? Pra aparecer imagem. Como é que funciona isso? Liguei meu computador. O meu processador, ele já entrou em ação. Ele está processando os dados. Feito isso, ele vai buscar informação no meu HD e vai jogar na memória RAM. Se eu ligar o computador e ele não aparecer nenhuma imagem, eu posso ter problema tanto na placa de vídeo, quanto na memória RAM ou no meu processador. Então são itens básicos. A placa-mãe, você ligou, girou o cooler, funcionou, mas não apareceu a imagem, verifique. Memória RAM, fonte de alimentação é importante você verificar também, tá? Porque se não tiver energia suficiente pra alimentar o circuito, não vai funcionar. Placa de vídeo e o processador, tá certo? Eu já tenho no canal alguns vídeos explicando pra você como é que você faz a montagem de montagem. Esse aqui é um Socket 775, tá? E... É um processador muito bom. Esse aqui no caso é um Celeron, tá? Esse aqui é um Pentium 4, tá ok? Deixa eu confirmar certinho aqui. Ele é um Pentium, é isso mesmo, dual-core, tá ok? Ele é um processador mais avançado do que o Celeron, tá ok? A sua resposta em processamento de dados é muito mais rápida, tá certo? Mas não é ruim não, tá bom? O computador ele é utilizado conforme a necessidade de cada usuário, tá? Às vezes você quer um computador pra jogos, tem que ser montado pra jogos. Pra uso comum, como navegar na internet, assistir os vídeos do canal YouTube, estudo de informática, né? Acessar ali o perfil do Paulo Pedreiro no Facebook, abrir e-mail, né? É um computador. Computador pra trabalho. É um computador que ele é o quê? Praticamente compatível com o computador de jogos. Que eu utilizo programas que exigem ali, é... Do meu processador, memória RAM e também de todo o componente ali que compõe o computador. Então isso é importante, tá certo? Pessoal, então essa foi mais uma dica pra vocês aí. Ligou o computador e não aparece imagem? Verifique esses itens aqui, tá certo? Retire tudo do gabinete. Desmonte tudo, tá ok? Caso você não saia como fazer isso, no canal eu tenho um vídeo explicando como você desmontar um computador e remontar novamente. Então desmonte todo o computador com cuidado. Coloque em cima de uma mesa, em cima de uma cama, enfim, né? E ali você vai fazer o quê? Testar item por item, tá certo? O correto é você sempre ter, né? Memórias aguardadas. Agora essa daqui eu vou guardar, né? Depois eu vou testar ali em outra placa-mãe e quem sabe, de repente, ela possa funcionar. Mas eu acredito que ela queimou, tá? Porque dificilmente a gente vai sentir cheiro de queimado, tá certo? É muito difícil. Então por essa razão os testes são feitos, né? Dessa forma aqui. Pode ser que o slot tenha queimado. De repente você colocou um slot que sofreu ali um dano, né? Então, é teste. Você não pode chegar a condenar o computador. Então devem ser feitos os testes, tá? Item por item até você chegar na conclusão. Nesse caso aqui queimou a memória RAM e a placa de vídeo, tá certo? Vou desmontar ele. Vou limpar tudinho. Vou aplicar ali o álcool zapropílico. Vou aplicar a pasta térmica sobre a superfície processador. E vou montar esse computador. E depois eu volto aqui e mostro a vocês como é que está esse computador aí funcionando. Belezinha. Já com o sistema operacional instalado, né? E todos os seus programas básicos aí funcionando. Tá certo? Pessoal, essa é mais uma dica de Paulo Pedreiro. Já conheço Paulo Pedreiro. No canal Expeditor Informática. As pessoas muitas vezes falam. Paulo, você não fez mais vídeo de informática, né? Então, os vídeos que Paulo Pedreiro faz, são todos baseados na prática. Tá certo? Não é feito nenhum vídeo na teoria aqui. Ah, Paulo, mas por que você não mostrou o computador funcionando? Não. Aqui estão as peças, tá? Depois eu vou montar passo a passo. Vou fotografar peça por peça, tá? E vou deixar no final do vídeo quando eu fizer. Para eu mostrar para vocês que esse computador é o mesmo que eu achei jogado na rua. Ok? Valeu, gente. Um abraço para vocês. Não deixe de ter o seu like, a sua opinião, que é importante. E inscreva-se para que você possa receber todas as notificações de vídeo que são colocadas aí no canal Expeditor Informática. Valeu, gente. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.